Fala o meu povo que tá em casa, isso aí com o Ferraz, vamos jogar pra cima aí, aí no sofá, a vida que o Ferraz chegou hein, vamos embora, vamos dançar aí, vamos chegar, vem. O som do faredão. Vamos embora. O som do faredão tem que respeitar, bebê, você é o melhor filho do estado do Panamá, vamos embora. Vamos jogar pra cima aí, vamos embora, vem. Olha que gata, eu não tô legal, sei que sou o cara. Eu gosto tanto de você, eu quero ficar com você, vamos embora, vem, 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 vamos dançar aí, no sofá que o Ferraz chegou. Senta com força, mete a nuca e rádio tua roupa, beijando tua boca. E quente a menina e senta por cima, e eu tô no clima, e o Ferraz recitará. Gata, eu tô legal, olha que eu gosto tanto de você, olha que eu quero ficar com você, vamos dançar, levanta aí, pega o seu pai, vem. Eu que se aperto, sinto que a viagem já vai começar, é proibido se apaixonar. Senta com força, mete a nuca e rádio tua roupa, beijando tua boca, e quente a menina e senta por cima, e o Ferraz recitará. Senta com força, mete a nuca e rádio tua roupa, beijando tua boca, e quente a menina e senta por cima, vai, 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 vai. Aí sim, bebê, joga pra você, é mais sucesso, hein, maestro? Vamos embora, beijo! Olha, não quero ser disputa, quero ser prioridade, quero amor inteiro, não aceito só metade. Olha, vai, 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 vai. Olha, tu fala na minha cara que não gosta de um balanço, aquele negócio a gente faz em todo canto, e vem cá. E pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver Olha no balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver Tem sentimento Olha, não quero ser disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai pegar pra ele Olha, tu fala na minha cara Quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Em todo canto E vem Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Com ele tu E com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver Olha no balanço da rede Só tomando vento Só tomando vento E só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver Descentimento Vem cá Pra gente dançar E no bailão Ela gosta de bailar E no bailão Ela gosta de bailar E no bailão Ela gosta de bailar Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Essa menina é puro, talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá? Eu disse, essa menina é puro, talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá? Eu disse, no bailão ela gostaria de bailar E no bailão ela gostaria de bailar Ela é gostosa, não grita nem quase Rebola, não grita, não grita Na batida do lado, ela tem a mãozinha Eu disse, ah Eu disse, goida pra sentar Eu faço, faço, faço Eu faço, faço Eu faço, eu faço Esse é o som do paredá Eita, Singão Que é coreano E quer saber se o papai tem ou macer E se tem chance é porque tem E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de coisa Que curioso E quer saber se o papai tem ou macer E se tem chance é porque tem E antes que eu responda A sua pergunta Vai, vai, vai E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende E quem tá E depende, depende E depende E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende E quem tá, depende, depende O som do paredão Brrrrrra Brrrrrra Simbora A cara que tá em casa, hein, véi Que curioso, tu quer saber se o Ferraz tem uma C E se tem chance é porque tem D E antes que eu responda, e a sua pergunta Me vai virar de coisa Que curioso, tu quer saber se o papai tem uma C E se tem chance é porque tem D E antes que eu responda, e a sua pergunta Me vai virar de coisa Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Vai, vai, vai Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu Joga pra cima e bebê Eita singão Queria agradecer o apoio do governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Gente, segue lá no Instagram Igor Ferraz, underline oficial Pra você conhecer um pouquinho do nosso trabalho Um pouquinho do nosso projeto Ó, vamos se cuidar, usar máscara Passar o álcool em gel Logo, logo a gente vai tá aí Mas por enquanto a gente vai daqui desse nosso novo normal, viu? Vamos meter swing, vamos embora Avisa que o Ferraz chegou, arrega o sofá aí Vamos jogar pra cima Vamos embora, bebê Vai, vai Vamos embora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamas a menina que gostar Vamos embora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamas a menina Olha só quem se lhe botadão Na gravada Essa malvada Essa malvada Essa malvada E aí? Olha aqui, cara, vem Olha só quem se lhe botadão Esse é o som do paredão Vai Vamos embora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamas a menina Vamos embora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamas a menina que gostar Olha só quem se lhe botadão Na gravada Essa malvada Você tem se lhe botadão A galera que tem cada vez Ela só quer, só cadê O cidadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá E aí? Para essa malvada Ela só quer, só cadê O cidadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá Para essa malvada Ela só quer, só cadê O cidadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá E para essa malvada Ela só quer, só cadê O cidadinho e rebolada Vai se pá, pá, pá Vai, 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 vai Esse é o som do paredão Já dá pra ser a mais sucesso, meu março Vamos embora, vem Isso é igual foi Seguindo essa faculdade Vamos embora Quando eu vejo aquela bunda Passando na minha frente Viajei no meu bebê Na hora da minha mente Passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro pelo buraco Tudo dentro do cidadão Pro meu velho seu primeiro Virando aí pra jurar Vai, vai, vai Então viajei de avião Uma princesa que fez Não sopa por papo Do malvadão Ela manda beijo Pascarão de quadrampal E vai cantar o meu coração E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Em musa do calçadão Todo mundo comenta No tempero dela tem pimenta E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Em musa do calçadão Todo mundo comenta No tempero dela tem pimenta Vai, vai, vai É pra tocar no paredão Quando eu vi aquela bunda Baseando na minha frente Viajei no meu bebê Na hora da minha mente Passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tudo deve ser a cura Pro meu velho seu primeiro E não tem pimenta 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 Vem com viagem de avião Uma princesa que pesa Só vai por papo Do malvadão Ela manda beijo Pascarão de quadrampal E vai com calma No coração E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Em musa do calçadão Todo mundo comenta No tempero dela tem pimenta E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Em musa do calçadão Todo mundo comenta No tempero dela tem pimenta Vem Pesado Vai, vai Joga pra ser mais sucesso Meu maestro Vamos embora, vem Me dizem Vai achando que não vai doer Que vai ser um exército Se prepara que tu vai sofrer Vem Quando a balada acabar Quando o teu corpo repassar Quando a reza mais de saudade E cola com ele Só não esquece que eu te avisei Olha, tu pode me evitar Pode me impedir Pode me impedir Pode me bloquear Mas não vai conseguir me levantar No coração tu pode até beijar Mas depois vai pegar Eu quero daquela nessa rebobada Rola más de nananã Rola más de nananã Rola mais de nananã Joga pra cima bem Rrrrrr Ô Simbal E você vai, vai achando que não vai doer Que vai ser mais inesquecível Ou se prepara que tu vai sofrer, viu? Vai acabar, vou no tempo arremassar Vou dar essa cadeia de saudade e planar por mim Só não esquece que eu te avisei Vamos dançar, vem! Olha, tu pode me evitar E ela tá no coração Não pode até beijar Vale por barrigar E ela tá no coração Olha, tu pode me evitar Vou lhe me bloquear Mas não vai conseguir E ela tá no coração E pode até beijar Vale por barrigar E ela tá naquela nossa remoada Olha a voz Olha a voz Joga pra cima, hein, bebê Esse é o som do barulho Aí sim, meu maestro Joga pra cima, é um sucesso Vem! Vem! Vai sim, meu maestro Sai do meio Tô sem freio Sem limite Daquele jeito Olha dinheiro no gol Tô cheiro E trave do ar Vem! E no reflexo da lupa Do pão, pão, danhão Vem me calhar pra gente Vai, vai! E revoa, danhão Vem! Todo mundo chapa Vai, vai! Na putaria Oi, mena Oi, putaria Oi, mena Oi, putaria E revoa, danhão Vem! Todo mundo chapa Vai, vai! Foi, putaria Foi, mena Foi, putaria Joga pra cima Que é pra tocar no pole Não Vem! Machuca, mamã Sai do meio Tô sem freio Sem limite Daquele jeito Olha dinheiro no gol Tô cheiro Tô cheiro E nave no ar E no reflexo da lupa No pulo da nove E na hora Até a gente se viva Vai, vai, vai E revoa, danhão E todo mundo chapa Vai, vai! Foi, putaria Oi, mena Foi, putaria Oi, mena Foi, putaria E revoa, danhão E na hora Vem! Vem! Todo mundo chapa Foi, putaria Foi, mena Foi, putaria Oi, foi, mena Foi, putaria Joga pra cima, bebê Eita, cingão Queria agradecer O apoio do governo Do estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará Gente, vamos se prevenir Vamos se cuidar Álcool em gel O uso de máscara Ó, segue lá no Instagram Igor Ferraz Underline Oficial Pra você conhecer um pouquinho Do nosso trabalho Um pouquinho do nosso projeto Vamos embora Vamos meter dança aí Arrela o sofá E avisa que o Ferraz chegou Vem! Joga pra cima, bebê Chama! A sua amiga Veio me falar Logo depois E você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele E o meu Na minha cama Doer e apelada Na lei de mim É duvido É que com ele Você tenta Comigo Você chega Sabe que comigo Até a pé é diferente Eu deixo Marca na sua E aqui com ele Você tenta Comigo Você chega E senta Tá com saudade De mim Porque ele Não aguenta Sabe que comigo Até a pé é diferente Eu deixo Marca na sua E o seu Clombo Quente É pra tocar No paredão O passatempo dele Fazer raiva O meu Vai fazer amor Na minha cama Doer e apelada A dele Doer e doer E aqui com ele Você tenta Comigo Você chega Sabe que comigo Até a pé é diferente Eu deixo Marca na sua Pura E aqui com ele Você tenta Comigo Você chega E senta Tá com saudade De mim Porque ele Não aguenta Sabe que comigo Até a pé é diferente Eu deixo Marca na sua Pura E o seu Corpo Quente É pra tocar No paredão Já dá pra ser Mais sucesso Meu maestro Vamos embora Vem Só não sei O meu coração Já me envolvi com outra Mas não consigo Te esquecer Aquele abraço É só você que tem Aquele beijo É só você que tem Volta a viver Volta a viver Volta a viver E eu tô com saudade Daquela cinturinha Volta a viver Volta a viver Volta a viver Se não for Volta a viver E eu tô com saudade Volta a viver Volta a viver Volta a viver Volta a viver Se não for Joga pra cima Vem 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 Isso é o som Do paredão Aí sim Só você O meu coração Vire Mas não consigo Te esquecer Aquele beijo É só você que tem E volta a viver Volta a viver E volta a viver Se não for E eu tô com saudade Daquela cinturinha Que tu tem E volta a viver E volta a viver Se não for Vem Vem E eu tô com saudade Daquela cinturinha Que tu tem E volta a viver E volta a viver Joga baixinho pra mim Baixinho pra mim Eu disse E eu tô com saudade Daquela cinturinha Que tu tem E volta a viver E volta a viver E volta a viver E volta a viver E eu tô com saudade Daquela cinturinha Daquela cinturinha Que tu tem E volta a viver Joga pra cima Vai, 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 vai Aí sim, bebê Vamos embora, bebê Queria agradecer O apoio do governo do estado do Pará E a Fundação Cultural De Senghor Ferraz Obrigado, gente Vamos embora, bebê Vamos lançar, vamos curtir, bebê E é o Enghor Ferraz E sabe quem é melhor? Você pode me ouvir Eu tenho tempo para enxerir Faz tempo quero falar com você Me desculpe aparecer assim Eu não quero trabalhar Que só me escuta deixando é minha Saudade Quem não ame sou eu Faz o pix Então ainda não Joga pra cima, vem E tem como eu voltar pra você Eu disse tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Vou me voltar pra você E volta comigo, bebê E volta comigo, bebê E volta comigo, bebê Eu tenho tempo pra enxerir E volta comigo, bebê 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 E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Eu disse tem como eu voltar pra você Obrigado, gente Até a próxima, se Deus quiser Queria agradecer o apoio do governo O Estado do Pará E a Fundação Futural E o Senhor Ferrar Eu disse tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E volta comigo, bebê Obrigado, gente Isso é o meu pé Obrigado, gente Obrigado, gente